Luís Carfé Quer saber o que me difere? Eu sou a rua e quero ser o melhor Os outros só querem ser o buff daddy Fabricados em série, o estúdio e a balada é 30 conto Me responde aí qual que você prefere Não que altere em algum ponto A maioria pensou que seria se fantasiar e pronto Se degrade a sua mente, é evidente É que um fala do outro, então quem é que fala pela gente? Eu tenho uma missão, meu Não existe rendição Deu pra sacar, cochilou, perdeu Soldado, adeus Porque quem não faz nada e quem faz errado São iguais, pra mim tão do mesmo lado Os meus não caem pela linha de frente Sem dinheiro eu trampo No campo quantos desses tão presente Quando a tempestade vem mais E se correr que tivesse pensado assim Há 30 anos atrás Meus planos, meus manos, seus canos São danos, vão anos Ganhamos não, que nos tornamos jão Tomamos sem divisa Se sua vontade é menor que isso Obrigado, a gente não precisa Eu sou o rap, tanto que sorri quanto que chora Independente, meu momento sempre foi agora Eu vivo isso aqui e se você não vive Então corre, que ainda dá tempo de desistir Levanta, tá na hora de acordar Vai, a vida não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Levanta, tá na hora de acordar Vai, a vida não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Guerreiro na língua do rap não vacila É pedra pra quem o desafia É sangue pra quem é pôr irmão Guerreiro é palavra reta de valia Guerreiro é da hora, é na medida Verdade é sua munição Eu nasci pra tá no fronte No campo de batalha desde onde Derrubando qualquer um que apareça no horizonte Deus que me aponte a direção A bandeira do inimigo é minha maior fonte de inspiração Eu sou o jogo, uma guerra em segredo Eu sou o fogo Nos olhares daqueles que não possuem medo Um lobo solitário, enfim Com esperança de união Mas talvez eu seja mais sozinho Firmão, tô vivendo e vivão Novo demais pra tá sabendo Os que vêm e se vão que nem animais Um dos poucos que vêm e se vão Entre a humanidade e essa tal de liberdade de expressão A voz do Brasil nunca teve tão quieta Trabalhamos sem considerar Um sonho ou uma meta Crise afeta mais que a eleição Os macacos eram menos burros E seis ainda chama de evolução As ruas sentem frio Hoje o rap tá em todo lugar Graças a internet sem fio Sem mais um bill insolente Porque dizemos a rua é nós Porque deixaram as ruas com a gente Ei, rimadores aumentam Mas só existem dois tipos Os que fazem rap e os que tentam Só que meu corre é pelos manos Pra que o futuro seja mais do que nos perguntar Onde foi que erramos Levanta, tá na hora de acordar Vai, avisa, não dorme Levanta, avisa, não vai te esperar Guerreiro, é palavra, reta, devalia É pedra pra quem o desafia É seguir pra quem é coimão Guerreiro, é palavra, reta, devalia Guerreiro, é da hora, é da medida Verdade é sua munição Verdade é sua munição